Ah, que beijo gostoso, amor! Ah, xixi, Hulk. Hulk estar apaixonado. Hulk querer esconder-se do nosso filho pra beijar. Desde que Hulk teve filho, nosso filho toma todo o nosso tempo e nós não poder mais namorar, amor. Oh, ele tá vendo tudo! Não, filho, não é nada disso que você tá pensando. Não, bebê, não, bebê! Não é nada disso! Calma, calma, o gordão ali falando do cofre. Amor, eu... Não, amor! O nosso filho, amor! Não! Amor, você atira... Por que você fez isso com ele, amor? Porque ele é chato! A gente tem que achar um lugar pra se beijar, amor. É Vanderpeste. Não, amor, você não deveria ter bazucado ele. Ele subiu. Ele subiu, dá uma gente, dá, amor. Ele tá indo limpo, amor. Ah, amor! É bom... Ali, 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 amor, ali! Ali, ali! Ah, amor, olha aqui! Vamos ter que ter uma conversa séria, amor, num lugar pra gente poder beijar com privacidade. Sim. Ter filho é muito bom. Mas, amor, eu sinto falta da nossa privacidade, do nosso tempinho juntos. Só eu e você, meu amor. Eu digo a mesma coisa. Vou basicar esse gordão aqui, ó, pra gente poder andar um pouco. Sai daí, seu obeso! Acelera, amor! Tchau, filho! Se vira! Yes! Amor, olha, onde que a gente pode encontrar o esconderijo secreto? Porque o nosso filho, ele é muito esperto. Ele encontra muito fácil nossas localizações. Amor, eu acho que o lugar que bebê odeia. Aonde? Dentro do túnel do trem. Achei que você ia falar escola, amor! Mas vamos lá, então, no túnel do trem. Tem uma época na escola que eu beijava os garotos que é um lugar super escondido. Não, não pode ser, não. Olha só, galera, parece que o casal de Hulk está desesperado pra dar beijos escondidos do seu filho, porque é o filho deles, galera. O que acontece? Quando um casal tem um filho, realmente, eles perdem um pouco da privacidade, né? Então, tipo, eles não podem ficar se beijando porque o filho deles vai ficar vendo. Isso é meio constrangedor pro casal. Então, bom, vamos ver o que vai rolar no vídeo de hoje. Eu fiquei sabendo que o bebê vai acabar descobrindo o esconderijo secreto dos seus pais. E isso vai dar uma treta do caramba. Então, bora acompanhar essa história até o final. Vai deixando seu joinha e assiste três vídeos todos os dias aqui no canal Brick Games, porque são vídeos muito divertidos e legais. Tamo junto. Olhé! Olhé, gatinho, gatinho. Vem cá, gatinho. Toma! 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 Ai! Eu estou colando. Eu estou colando porque... Eu estou colando porque... Ai, mamãe, sei lá, você está se beijando e se escondendo de um bebê. Quer saber? Vou levar o cano e vou ir atrás dele. Deixar a lença e a puta. E vou ver tudo o que está fazendo, gente, desgraçado. Quer saber? Eu vou pegar esse caminhão mesmo. Toma, tio. Trembala. Trembala. Ih-ha! Vou entrar no caminhão da Casa Esmaria e ir atrás da sua... É, o caldo engrossou. Oh, amor. Chegamos no nosso esconderijo. Olha. Olha, um barracão abandonado. Eu achei que seria no trilho do trem. Não, amor. Eu acho que esse lugar aqui é muito melhor porque é muito mais escondido pra gente ter nossa privacidade em paz. Ah, e tomara que aquela peste não venha aqui. Ah, te mandar um papo. Eu acho que a nossa peste daquele nosso filme não vai vir aqui. É, é um lugar muito distanciado e aquela peste não sabe nem dirigir ainda. Ah, ele não sabe. Ele é uma merda, aquele moleque. Eu não sei nem o que a gente foi... Agora que veja. Por favor, você tá com um bris muito gostoso, com gosto de hortelã. É, meu amor. Eu acabei de bater o meu chá de hortelã. Agora eu vou te dar um pouquinho de chá. Amor, olha só. Eu, a gente namora faz três anos. E a gente já tem filho e mora junto. Então eu acho que já tá na hora de eu fazer esse pedido pra você. Ah, eu sou toda azaleia. O que você vai pedir? Eu tenho certeza que você é a mulher da minha vida, meu amor. Eu não quero mais beijar nenhuma outra mulher por aí a não ser você. Eu não quero compartilhar nenhum momento da minha vida a não ser com você. Que amante com o vindo de um cara grandalhão todo bruto. Você quer namorar comigo? Quer casar comigo, amor? Ah, eu aceito, eu aceito. Eu fiquei até toda louca. Quer ver? Favorita. Ah! Ah, amor, você caiu de emoção. Dá um beijo de aborado dele, então. Vem. Ah, como é que o seu filho veio aqui atrás? Eu acho que não, né? Ali no balcão da porta. Ele não vai ver, não, né? Não, acho que não. Tomara que ele cala a porta, amor. Não pense em coisa errada, não. Ah, graças a Deus. Ah, você tá entrando aqui? Ah, amor, calma. Ah, amor. Amor! Ah! Ah! Filho! Ah! Desculpa, filho. Papai, cocô tá ataca. Cocô. Eu sabia que você estava fazendo... Não, filho. Não, nada disso, filho. Calma. Amor, eu vou ter que fazer aquilo. Ah, ele dormiu. Ele dormiu, amor. Ele dormiu. Corre, meu amor. Corre, meu amor. Não, a gente tá criando isso aí. Amor, a gente tem que cuidar. Olha, ele matou a vaca. Ele matou a vaca, amor. Ele matou a vaca. Vaca, pera aí, eu já sei. Vamos reviver a vaca, pai. Saber reviver a vaca, amor. Pera aí. Ai. Ih, amor, te bateu. Olha lá. Ih, ele matou a vaca de novo. Volta aqui. Alô, levantou, levantou, levantou. Deixa eu levantar aquela peste, porque ele é nosso filho. Ah, ele é nosso filho. A gente tem que cuidar dele, amor. Eu acho que dá pra gente conciliar o nosso amor e o nosso amor que a gente sente por ele. Entendeu? Ah, filho, você voltou, filho. Olha só, filho. Me desculpou todo. Me desculpou todo, filho. O papai, a mamãe, a gente se beija porque a gente se ama. Isso não é vergonha pra ninguém. A gente tem que parar de escolher isso com você. Ah, eu tenho dois que peixos. Aí não vê, filho. Aí você vê o que você quiser. Mas eu amo a mamãe. E o papai vai beijar a mamãe muito na vida. Graças a Deus, né, amor? E eu vou com ela. E agora o papai... O papai agora é casado com a mamãe. E agora nós vamos ter muitos outros irmãozinhos pra você. Que você foi sem querer, filho. Mas os próximos vão ser por querer. Agora é o seguinte. O papai, o papai, o papai, o papai, o papai... Não, não vá com ela. Não roube a minha mulher. Não. É, galera. Ele deveria ter pensado isso antes de ter o filho, né, pessoal? Porque acaba que a atenção não vai tanto pra ele. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje aqui. Parece que agora a mãe vai cuidar do filho e deixou o Hulkzão ali, tadinho, sozinho, galera. Nossa Senhora, coitado dele. Mas sempre tem um conserto pra qualquer história triste aí que acontecer. Então eu tenho certeza que o Hulk vai conseguir voltar e dar a volta por cima. Porque ele é um incrível Hulk. Um dos, sabe, os dosificadores mais potentes e mais fortes. Então talvez esse Hulk apareça aqui de novo nas costas do Hulk pra dar um abraço nele. Alguma coisa parecida. Já que, sei lá, tá com uns 7 minutos e 50 ainda. Então provavelmente a gente, nossa aventura, ainda vai render um pouquinho até finalizar. Bora ver o que vai aparecer aqui atrás do Hulk agora. Ai, ai. Que beleza. Ainda bem que eu tô sozinho aqui. Pelo menos eu posso esperar um ônibus em paz. Ninguém vai aparecer aqui. Ai, ai. Como eu amo essa vida. Ai, amor. Eu tô comendo seu filho. Oi, amor. Reconciliado, amor. O seu filho resolveu te adotar de novo. Yes. É finalmente a família feliz unida. Vambora, amor. Ai, papai. Você vai ter que dormir na garagem hoje. Tá bom. O outro filho ali mostra. É, vambora. Tchau. Valeu, galera. Tchau.